E aí pessoal, tudo bem? Uma pergunta, vocês já deixaram o like aqui no vídeo? Vocês já se inscreveram no canal e quem não é inscrito ainda? Já pensou na possibilidade de se tornar membro deste canal por apenas R$ 2,99 para ajudar esse canal a continuar produzindo conteúdo para vocês? Bom, seguinte, há duas possibilidades aqui mais simples para resolver o problema desse carro Eu já virei todo o motor, já conferi e todas as válvulas, todos os balancinhos estão soltos não há nenhuma válvula presa, ou seja, com menos folga ou sem folga nenhuma fazendo com que o motor fale Então provavelmente está com problema na vedação de válvula, no assentamento de válvula Nas válvulas pode ter alguma válvula torta, penada, machucada que faz ou contribui para que não tenha uma vedação de válvula e aí ele dá o backfire Na hora da combustão, onde tem que ser dentro da câmara de combustão acaba vazando algo para dentro do coletor de emissão e volta pelo carburador Tem que tirar a cabeçote para poder resolver esse problema Só que como aqui há um comando de válvulas mais forte, esportivo não é seguro usar esse tipo de balancinho aqui que é de ferro fundido e tem a tendência de quebrar Eu vou mostrar para vocês um outro modelo de balancinho que dá para montar com esse comando por causa dessas molas aqui Espera aí Esse modelo aqui que é de aço, ele tem um rolete na ponta E eu vou sair daqui para o YouTube não cancelar esse vídeo por causa da música Então Há duas coisas que eu Uma das coisas que eu sugeri para a Roberta Para ela poder continuar mantendo esse comando de válvulas com essas molas que provavelmente estão corretas para o comando A gente torce para que sim, porque é difícil trocar comando e trocar mola Mas enfim Na hora de tirar os cabeçotes para consertar e corrigir esse problema de vedação de válvulas já aproveitar e tirar os prisioneiros que fazem a fixação dos balanceiros E fazer rosca no cabeçote aonde vai o prisioneiro E colocar o prisioneiro ARP Trocar o prisioneiro Trocar o balancinho Fazer a regulagem de válvula Montar E dar rolê Essa é uma opção Balancinho Prisioneiro Serviço de rebaixar a torre Aonde vai os prisioneiros O qual eu ainda não faço É na retífica E aí depois fazer a rosca para colocar o prisioneiro Isso aí eu faço Aí tem uma outra possibilidade Eu disse para ela que eu tenho as molas originais de cabeçote Para comando original e motor original Eu tenho aqui bastante Tenho as molas e tenho os pratos Voltar as molas e prato de válvula original para esse cabeçote E fazer a substituição do comando e tucho Colocar um comando e tucho original Ela tem essas duas opções Ela tem que ver as diferenças de preço E o que realmente interessa para ela poder curtir com o carro Poder andar com o carro E quem sabe vender porque esse carro está à venda É isso Agora eu vou remontar aqui as tampas de válvula no lugar Vou tentar fazer uma regulagem nesse motor aqui Para que ele fique funcionando Para ela não gastar com guincho Não tenho como consertar isso agora Eu estou com a oficina lotada Tenho que terminar a Challenger Tenho uma coisinha ali para fazer Tenho que trocar o amortecedor daquele Maverick Tem um monte de motor para montar Um monte Tem bastante coisa que realmente As pessoas que me ligam Perguntam quando vai ter vaga Eu falo Eu não faço a mínima ideia Elas acham que eu estou sendo grosso Algumas acham que eu estou sendo grosso Ou que eu não estou sabendo lidar com o cliente Talvez seja verdade Mas para vocês terem ideia Eu ainda tenho que terminar de desmontar o motor do Mercury Cougar Que está aqui O motor está aqui E tem uma infinidade de motor para montar Tem o motor do Danilo Que ainda tem que ir para a retífica Tem o motor do Chevette do Henrique Ali tem o motor V8 de Dodge do Caio Aqui tem um motor meu de Opala Que eu vou sortear para vocês depois Só para vocês que estão assistindo esse vídeo Para vocês entenderem Eu vou fazer uma gravação De toda a montagem desse motor Vai ser Weber Com comandinho Com trabalho no cabeçote Então eu vou fazer vídeo de tudo isso Vou colocar em uma plataforma Provavelmente do Youtube E eu vou vender A minha ideia é vender O acesso ao vídeo da montagem desse motor E quem comprar Concorre ao sorteio De ganhar esse motor Completo Montado Pintado Funcionando Num cavalete E aí Estão gostando da ideia? Então Fiquem ligados aí no canal Que logo logo Vai ter mais informação disso aqui Aqui está o motor V8 302 do Caio Caio Boi Aqui tem umas peças do motor AP Um cabeçote O motor AP está lá dentro Para montar Aqui a gente tem mais um motor De Opala Para montar Aqui temos outro motor De Opala Para montar As peças estão na retífica Os blocos Aqui tem um motor completo Que já veio da retífica Para montar Tem mais um motor V8 Aqui Do Nelson Lá de Santos Para montar Tem mais um V8 Aqui do Junior É de um Landau Um 302 Para montar Tem mais umas peças Aqui do motor 4 cilindros Do Igor Bloco Já está lá dentro Da salinha Para montar Tem um motor aqui Do Lucas A gente ainda não sabe O que vai fazer com ele O Lucas infelizmente Por conta de discussão De trânsito Acabou levando um tiro E não está mais entre nós É muito triste isso Então o pai dele Está decidindo o que vai fazer Tem esse motor do Opala Aqui do Carlos Tem a Caravan Desculpa aí galera Bom Fora as coisas Que estão na retífica Tem motor ali Tem motor ali Tem motor do Vitor Do Guarujá Acho que está ali Tem muita coisa Está com 10% apenas De bateria Está piscando a luz Eu vou montar aqui O Maverick E a hora que eu botar Ele para funcionar A gente volta a gravar Triste notícia ruim Deus conforte A família do Lucas Vamos que vamos Bom Meninos e meninas Já está funcionando O Maverick aqui Bom Agora pouco estava Eu dei um tempinho Aqui para ele Para ver se ele Não ia afogar E olha Está funcionando Legal Mas ele é um motor Que vibra Esse motor Tem algum problema No virabrequim No balanceamento Incrivelmente Ele parou de falhar Eu acho Que o problema Não era Nas válvulas Tenho quase certeza Eu acho Que o ponto Estava muito atrasado Porque ele parou Completamente De dar Backfire Eu acho Que o ponto Estava muito atrasado Aí eu ajustei O ponto de ignição Regulei Bom Vamos colocar O filtro de ar Infelizmente Colocaram Um parafuso Errado Aqui no carburador De milímetro E eu tive que Limpar a rosca Passar um macho Agora a gente Vai colocar Um parafuso Ali De polegada Na rosca Certa Eu costumo Ter as borboletinhas Por aqui Acho que Não está O meu alcance Visual Eu estou Boiando Algumas borrachas Ué Só Deus sabe Bom Vamos lá Vamos colocar Uma barra Roscada Aí eu tenho Aqui E não é Essa não E eu vou Procurar Com calma Aqui Achei aqui Uma barrinha Roscada Colocar Duas porcas Aqui Rosca Rosca Errada A gente põe Duas porcas A gente faz Aqui Uma contra Porca Aperta Uma contra Outra Vamos torcer Para essa barra Aqui não ficar Comprida Demais Mesmo Já sabendo Que vai Ficar Comprida Demais Vamos Ter que Tirar E cortar Né Pelo menos Trabalho Tiver Melhor A gente solta Contra Porca Vai ter que cortar Aproximadamente Ali Uns Doze Milímetros Pra não Ficar Sobrando Muito Do prisioneiro Pra fora Fica feio E pode Bater No capô A gente Não quer Correr Esse risco Cortar Dois Centímetros Dessa Barra E 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 A E E E E Tá uma voltinha à caixaleira? O carro é bonito, hein? Eita lasqueira! Galera, vamos aí testar o Maverick. Acho que colocaram uma embragia de cerâmica aqui, sei lá, hein? Nossa, ela vibra demais. Olha, o motor também treme. O certo aqui é desmontar esse motor todo e começar do zero, porque não é possível trepidar tanto. Ele não falha, né? Ele funciona normal, mas ele trepida. É aquele exemplo que eu já dei lá do ventilador, né? Se pendurar uma porca no ventilador. Dá uma voltinha curta, sem muito longe, porque eu vou voltar pra almoçar. E eu não sinto confiança de andar no carro assim, dessa forma. Aqui, beleza. Tá porra, pisei na embreagem o carro andou. Quase atropelei a moça. Dá pra sentir a vibração do motor na embreagem. Eita lasqueira. Eita lasqueira. Sem condições. E desmontar esse motor aqui. Cabeçote não tá legal. Tá falhando mesmo. É, galera, é triste. Queria poder falar assim, nossa, era só carburador, tava só fora de ponto. Mas não dá não. Entra segunda. Olha um carmanguia TC. O dono do carro teve muito bom gosto. O antigo dono, né? Quem me encheu no motor, não entende nada de motor. Não desse motor aqui. O carro tá... Tá bem fraco. Dá pra andar, mas tem que desmontar o motor inteiro. Fui subir a rua ali, o carro não rolou. Trepida tanto que caiu aqui. Tem que cachinho. Que dó. Tem que desmontar o mino. Mas com o mino do carro tá ligado lá, tem que desmontar o trem. Do que? O que é? Tchau. Tipo, dá pra ela andar com o carro Pra levar pra casa, mas Não dá pra ficar andando não Aqui é guardar Até poder desmontar o motor E fazer do zero, peraí Era pra virar a câmera aqui pra mim Pra eu poder enxergar o que eu tô filmando Bom, eu fico triste Porque Eu fiz um serviço Melhorou muito o carro Eu tenho que cobrar por esse serviço que eu fiz O cliente vai pagar e vai levar o carro Infelizmente, tipo Ainda faltando fazer coisas Por quê? Porque ela tem que pensar É um orçamento caro resolver tudo isso aqui Vai gastar E brincando aí, dá esse pau pra resolver esse problema Pelo menos, porque tem a mão de obra Tem o balançamento da retífica Tem as juntas, óleo, fito de óleo, cola de silicone, etc E aí Tudo bem? Beleza? E aí tem Tem que aguardar a vaga E aí? Bom, guardei aqui o carro Agora eu vou guardar o outro Maverick O azul Que é do Robson Lá de Caruaru E tá basicamente pronto Preciso tirar uns fins de semana pra Uns finais de semana pra andar com ele Pra testar mesmo, né? Afinal Vai pra Caruaru o carro Eu vou colocar os dois carros aqui Um do lado do outro Funcionando Vou acelerar Mostrar um Mostrar o outro Vocês vão ver a diferença Que é que eu estou falando Sobre a vibração Até logo Galera Vou mostrar uma coisa Pra vocês É água Pro fervedor Brincadeira Vamos ligar ele aqui Cadê o botão? Esse carro tem comando Ele vibra um pouco A garrafa Porque o motor Fica trepidando Por causa da marcha lenta Vou deixar vocês aqui No chão Ouçam o batom Brincadeira Deu pra ter uma ideia, né? Agora a gente vai fazer a mesma coisa Deixa eu limpar vocês Tá mais limpo aí? Agora a gente vai fazer a mesma coisa Nesse outro Maverick Pra vocês terem uma ideia Do quanto vibra Tô fazendo sem cortes aqui Pra não Nossa, ele fez uma edição ali, hein? Bom, não sei se eu vou conseguir Porque esse radiador aqui Não permite muito As coisas Ficarem ali Mas vamos ligar ele primeiro Carburador Carburador ficou bom, né? Eu vou tentar Segurar aqui Olha a garrafa Girando Sozinha A garrafa vai girando Vai tremendo Vamos tentar Vamos tentar bolar um jeito de Colocar aquele filtro aqui Pro teste ficar Igual Pra ter onde pôr a garrafa Se vocês verem dentro do carro Vocês não acreditam Daqui a pouco eu faço um vídeo Com a garrafinha dentro do carro Também Nossa Quase não coube Vamos lá Liga o contato Dá na partida Garrafa tremero Absurdo 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 Quanto esse teste Não deu pra mostrar pra vocês Não dá pra ter ideia Dentro do carro É muita diferença Vamos ver se eu consigo mostrar Dentro do carro Essa vibração Tá tipo Muito inútil Meus testes Eu tô com a câmera Apoiada aqui No volante Tá encostado no volante Vamos no outro carro Ver se eu consigo mostrar isso Se não der pra mostrar Paciência Eu sei que vocês confiam em mim Olha a câmera E aí Isso porque essa câmera Tem estabilizador de imagem Olha isso Dá pra ver água assim Bom Agora eu preciso desligar esses carros Porque eu não aguento mais Por causa do cheiro E eu tô com fome Daqui a pouco a gente volta Vocês estão curtindo? Não esquece o like Ativa o sininho É isso aí galera Até já Tchau